De volta com o artigo 5º da Constituição da República, estamos falando a respeito de direitos autorais, ou seja, estamos falando da proteção da propriedade cultural, intelectual, filosófica, enfim, de uma propriedade que precisa ser realmente respeitada, como eu já disse aí no vídeo anterior. Vamos falar agora do inciso 28, que trata dos direitos autorais no âmbito das obras coletivas. Então, o que nós temos aqui? Direitos autorais sobre as obras coletivas, inciso 28. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Vou ler de novo. Então, é importante a gente perceber o seguinte, o fato de uma obra ser coletiva não significa que aqueles que participam da produção da obra coletiva não detenham direitos autorais sobre essa mesma obra. O melhor exemplo que a gente tem para definir isso no Brasil são as novelas. Espera aí, quanto que eu falo de uma novela? Ainda mais aquelas novelas de grande sucesso. Eu não tenho uma série de profissionais ali trabalhando na respectiva novela, fazendo com que aquela obra coletiva surja e seja transmitida aos milhares de telespectadores Brasil afora? Então, percebam que uma novela é uma obra coletiva. Então, cada ator, cada atriz que participa da respectiva novela detém uma parcela do direito autoral daquela obra coletiva como um todo, deve ser remunerado pelo seu direito de imagem como um todo? Claro que sim. Então, percebam a proteção às participações individuais em obras coletivas. Se existe um contrato assinado entre o ator, entre a atriz e a emissora, onde o respectivo ator ou atriz cede os seus direitos autorais para a respectiva emissora, são outros 500. Pode acontecer? Pode. Eu estou falando de propriedade, de um direito de propriedade intelectual. E, naturalmente, o ator, a atriz, pode ceder essa propriedade intelectual, essa participação, esse direito autoral em que ele teria direito à respectiva emissora. por conta de um contrato, né? Às vezes, ele tem um contrato onde ele vai ganhar, sei lá, 400 mil, 500 mil reais por mês e, em troca disso, ele abre mão dos seus direitos autorais. Ele abre mão do seu direito de imagem, tá? Vai depender do respectivo contrato. Só que isso, gente, não vem ao caso em termos constitucionais. Em termos constitucionais, é importante perceber o seguinte. No Brasil, existe uma proteção do direito autoral individual daqueles que participam de uma obra coletiva Sim, outro exemplo clássico e comum, inclusive, né? Quando esse tipo de questão cai em concurso. Jogadores de futebol, transmissão do Campeonato Brasileiro. Nós não temos hoje todo um mercado, toda uma geração de riqueza em torno do Campeonato Brasileiro, em torno do futebol brasileiro. Pera aí, eu tenho o PFC, aí você vai olhar PFC1, PFC2, PFC3, PFC4, PFC5. Todos os jogos, praticamente, do Campeonato Brasileiro hoje são transmitidos através do sistema de TV fechada. Tudo bem, na TV aberta isso não acontece, mas também acontece a transmissão de determinados jogos. O importante é perceber o seguinte. Aquilo ali também é uma obra coletiva. Nós temos atletas. Nós temos ali toda uma organização entre dois times, entre uma confederação brasileira de futebol e os respectivos clubes que estão, por exemplo, na Série A, onde, naturalmente, existe uma necessidade de remunerar direito de imagem dos respectivos atletas. Então, naturalmente, quando se fala de um atleta que participa de uma partida de futebol e essa partida de futebol é transmitida, existe a comercialização ali, né, daquele produto, jogo de futebol, naturalmente, os atletas que estão envolvidos, né, aqueles que estão envolvidos na produção do espetáculo desportivo, eles devem ser remunerados também pelo uso da sua respectiva imagem, tá? Então, mais uma vez, estamos falando de direito autoral em uma obra coletiva. Mais uma vez, o artigo 5º, inciso 28, da Constituição da República. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, né? Tá claríssimo aí, ó. Inclusive nas atividades desportivas, ok? Bem, continuando, além da linha A, a gente tem a linha B, o inciso 28. E o que a linha B traz pra gente, ó? O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Peraí, como que eu vou fiscalizar o meu direito autoral? Peraí, se o direito autoral é meu, se eu estou falando de uma propriedade intelectual minha e que eu ajudei a construir, naturalmente, aquele que produz tem o direito de fiscalizar. Tá uma questão nítida, uma questão claríssima. Basta seguir, né, o próprio, né, ditame inserido aí na Constituição, ó. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, tá? Bem, só pra, né, esmiuçar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, tá? Porque algumas bancas examinadoras gostam de fazer isso, pode ser como SESP, ESAF, que são bancas que cobram, né, um entendimento um pouquinho mais profundo. É importante vocês perceberem que aqui, quando a gente fala dessas obras coletivas de proteção do direito autoral em obras coletivas, é comum falar-se também no chamado direito de arena. O que que é isso, direito de arena? Nós colocamos uma apostila aí, ó. O que que nós temos aqui na apostila de direito constitucional, ó. É o direito à participação financeira em obra coletiva das pessoas que dela participam. Abrange, inclusive, a atividade desportiva. Assim, as pessoas que participam da realização desse tipo de obra têm o direito constitucional de receber remuneração por essa participação na sua exata medida e proporção. Aquele que, de alguma forma, participar da produção de uma obra deverá, portanto, ser contemplado com alguma porcentagem em caso de venda da mesma, tá? Então, nada mais eu estou falando do que a proteção dos direitos autorais individuais em obras coletivas, também chamado de direito de arena. A transmissão do jogo de futebol, a transmissão da novela, a retransmissão da novela, no Vale a Pena Ver de Novo, em um outro país, aqueles que participaram da respectiva novela. Tem direito, detém, melhor dizendo, né? Detém direito de arena com relação àquela produção, com relação à comercialização daquela respectiva obra coletiva? Sim, mas como eu disse, tudo vai depender do respectivo contrato também em que o profissional vai se celebrar com a respectiva emissora, tá? E lembrem-se também sempre aí do exemplo do futebol, tá? O direito de arena num concurso público, a questão quando envolve o direito de arena, a maioria das vezes envolve a transmissão de jogos, né? De futebol, ou seja, atividades desportivas. Jogadores de futebol, atletas, tá? Tem direito ali a receber pelo respectivo direito de arena? Sim, afinal de contas, é como se fosse um sinônimo aí do que nós vimos aí de proteção aos direitos autorais das obras coletivas, ok? Com isso, a gente finaliza o inciso 28, e no nosso próximo encontro, a gente vai falar a respeito de propriedade intelectual, aí de uma maneira um pouquinho mais abrangente, tá? E aí é o inciso 29, artigo 5º, inciso 29, ok? Próximo vídeo, então, propriedade intelectual. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho